No sábado tivemos a trilha 4x4 do Festival de Inverno de Serro Corá e eu, Jajá, o trilheiro Potiguar, estive presente para conferir de perto. Veja só! Esse vídeo tem o apoio cultural da Del Raíssa Langerie, da marca Kali, Neto Motopeças e da pousada Colina dos Flamboyans, realização Prefeitura de Serro Corá. Iniciamos o dia com um belo café da manhã oferecido pela Colina dos Flamboyans. E depois tivemos o momento de oração para agradecer a Deus. Logo em seguida, todos os carros enfileirados cruzamos as ruas de Serro Corá. Passamos pelo sítio Vazia dos Félix. E subimos a Serra de Santana. Passamos também na cidade de Bodó. E logo depois, seguimos para o Sertão de Serro Coráense. Seguimos com o destino ao geocítio Serra Verde. Chegando aqui, fomos fazer aquela trilha e conhecer as belezas naturais desse local. Pessoal, estamos aqui fazendo a trilha do Festival de Inverno. E viemos aqui, um dos sítios arqueológicos do Geoparque Seridó. Aqui, onde tem a pedra, que tem as pinturas rupestres. Então, a Altiva vai falar para a gente um pouco sobre essas pinturas rupestres. Pessoal, estou aqui com a dona Altiva. Ela vai falar para vocês um pouco sobre as pinturas rupestres que tem aqui em Serro Corá. Nós temos aqui vários sítios arqueológicos já catalogados pela UFRN. Culturas com cerca de 10 mil anos, que representam caça, encontros de famílias. E esses lugares não eram moradia dos antigos habitantes da região. E sim, eram mulheres sagradas. Eles cultuavam os seus deuses. Os santuários dele, né? Os santuários, entendeu? Eles tinham seus deuses de chuva. Aqui eles prestavam homenagens com essas pinturas gravadas nas rochas. E as casas eram próximas de outras que não haviam as seguras. Ok? Obrigado. De nada. Depois de contemplarmos as belezas naturais desse local, vamos agora para a Serra da Rajada conhecer os conventos. Assista no próximo vídeo. O seu papo começa a fim! O seu papo começa a se ver!